Eu entendo que tem muito voto, que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta-base. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcial sociedade e as mudanças que, porventura, alguns querem.